Música Perashat Tetzavé A gente lê a continuação agora da construção, depois da construção do Tabernáculo, a Perashat. Semana passada, a Perashat Tetzavé, principalmente a Perashat, fala sobre a questão das roupas do Kohen. Tinha um hacham muito grande em Israel chamado Ravzbulun Graz. Que era aluno, falecido já, aluno de Sábado Mislavotka. E ele era conhecido que ele, quando no meio da noite ele acordava para ir no banheiro, ele quando saía do banheiro, então ele, para fazer a brajada sharia tzar, que tem a mitzvah de fazer a brajada sharia tzar, depois lava as mãos e faz a brajada sharia tzar, cada vez que a pessoa faz suas necessidades fisiológicas, então ele vestia o paletó dele, ele vestia o chapeu dele e falava a sharia tzar. No meio da noite, eu sou assim, em casa. Assim ele falava a sharia tzar. E quando a gente analisar este ponto, e assim grandes hachamim sempre, na hora de falar uma brajada ou na hora de falar uma bênção, sempre eles estavam vestidos da melhor maneira possível para a ocasião. E a pergunta é por quê? Que diferença faz? Nós temos na peraixá, certo? Detalhes, e muitos detalhes, em relação à roupa do coen simples e, mais ainda, do coen gadol. Como tinha que ser a roupa, o tamanho, que não tinha que ser transparente, que tinha que chegar exatamente no calcanear, não aparecer a perna do coen, não aparecer o braço do coen. E a roupa sempre tem que estar limpa, e tem muitas, muitas, muitas leis ligadas com essa questão da roupa, fora o próprio conhecimento da fabricação da roupa. Veja bem, se a gente analisa a roupa, a roupa é uma peça que a pessoa se identifica com ela. Por exemplo, se você vai em uma torcida de futebol, certo? Então, o torcedor do time A, ele coloca a camisa do time A, o cachecol, o gorro, e assim por diante. O time B, quer dizer, ele está se identificando com a roupa, certo? Se você vê a família real britânica, certo? Como eles se vistem, eles têm um padrão, sim? E uma postura na vestimenta deles. Eles não estão vestidos como qualquer. E assim por diante. A roupa define o que a pessoa quer transmitir com essa roupa que ele está vestindo. Então, quanto é importante a vestimenta? Quando você vai comprar e vai passear no shopping, certo? E vai comprar uma peça de roupa. Pense, você quer se identificar com quem? Existe a Lachot, como a pessoa se veste, como o Niúdi se veste. Na saída do Egito, certo? Um dos méritos que o povo teve é justamente que não mudaram suas roupas. Inclusive está escrito lá em Prashat Shemot, quando Hashem diz para Moshe, e cada um vai pedir para seu vizinho a roupa, o Pazuk diz, se você vai pedir roupas do vizinho egípcio, ele vai te dar e você vai vestir essa roupa para seu filho. Como? Por que para o filho? Se ele está pedindo roupa de adulto. Então, tem quem explica que como a roupa dos egípcios eram curtas, então a roupa servia para vestir os filhos. Então, nós vemos aqui a importância da roupa. A roupa define. Quando a pessoa se veste uma roupa, e tem que importar se eu visto assim ou visto assim? Não. Você vê que uma pessoa, quando vai em uma entrevista de trabalho, eu visto de um jeito. Se ele vai passear sábado à noite, ele viste de outro jeito. Por quê? Seja homem, seja mulher. Você vai sair com alguém para casar, você se viste de uma forma... Por que você se viste desta forma? Por que você se viste menos tzniut que quando você vai em uma entrevista de trabalho? A roupa transmite uma mensagem. E a Torá aqui foi precisa com as roupas dos kohanim, que justamente cada roupa tinha seu sentido. E cada roupa tinha sua... Inclusive está escrito que na época, certo? Que o pessoal usava túnicas, e por baixo não tinha nada. Está escrito... O altar não podia ter degraus. Era uma rampa. Para subir no altar era uma rampa. Não tinha degraus. Por que não tinha degraus? Porque quando a pessoa tinha que abrir... Para subir degraus tem que abrir a perna. E abrir a perna quando tem uma túnica, certo? Aparece a perna. E isto que a Torá não quer... Inclusive das pedras do misbeach. De uma rampa, da escada. Qual a diferença? Então, quanto a pessoa deve cuidar? Tanto fora de casa, como também dentro de casa, desta questão da vestimenta. Não porque a pessoa está em casa, ele tem que se sentir que ele está... em uma casa de banho. Não. A casa tem o banheiro, e tem a parte que é fora do banheiro. A casa das filhas não podem ver, nem inclusive seus pais, mal vestidos. Em nenhum momento. Sim, pode estar vestido com uma roupa mais tranquila, mais relaxada, mas sempre bem vestidos. A roupa transmite, a roupa identifica a pessoa, e isto é que nós aprendemos desta... Uma das coisas que a gente aprende desta perna, achar como a Torá fez questão nos detalhes das roupas dos Kuanim. Shabbat shalom.